Agora a gente vai um pouquinho profundo Aqui ó, por favor, aqui ó, 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 que é isso? Por favor Não, é só um pedrão Tá, é essa não pode ser Aí, é alguém que eu conheço para ver com um negócio de AAB O que ele achou daяться? Bibi, não, olha esse Bibi Eu vou me pertur a ligar No meu Bibi está ligado Você tá ligado Sim, eu vou te ir Fala wy Se eu não posso ouvir que a Belgrade tá até escrito Eu que estou aqui dizendo Fala Glau, você tá filmando ai? Um beijo pra você Glau Ah, bom, enquanto eu não havia chegado lá, não tava muito bom, depois que eu cheguei, ficou ótimo, ficou bom mesmo, entendeu? É, eu não senti a mínima surpresença Você não sentiu a minha falta? Não, assim ó Não, a gente tava lá Bem, agora você vai subir um pouco o nível Subi no nível Vamos lá Você sentiu o nível tocando aquela música É Bem, depois nós vamos abaixar o seu nível, abaixa o nível Não, faz favor E bem, agora a gente vai entrevistar um... Bem, eu fiquei sabendo Umas coisas ai Você tava meio triste do acampamento de balotismo Baixão, baixão Olha Olha Parará 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 Eu quero saber o motivo causa o razão Olha lá, não É Informou a onda Reinaldo vai explicar o que foi O Reinaldo vai explicar o que foi Não, eu quero ouvir do seu lado Eu não posso falar disso assim Olha que eu falo Não, entendi Você vai conseguir, entendi Não Não Ele tá filmando o Reinaldo Ele não tá filmando né, esse trem Não tem trem Mineiro Trem 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 Eu quero saber tudo sim, Trem Opa Você vê o Reinaldo agora? Eu quero saber a causa dessa tristeza A campanha Não Era um cansaço indomável Que tomou conta de mim Aliás O maior problema Foi que A concupiscência substitutiva observiática Tem sido corporalizada por corondose A cromocalciografia Contra a inexpugnabilidade do micrônomo Exame o arsenio proctoplecto Através do trovolinho zambugeiro É pena que o catequismo zambiapunga Tem ficam zeirmos catelados E a gânger do oplexa perdoceata Tem conexidade com trina As condestablesas polvadeiras Agora eu faço uma observação O que é buraco? É essa veriguação Justamente essa veriguação que eu quero fazer O que é o buraco? Ora O buraco é uma cavidade infantochiva Que deve estar mudeada para evitar a vacância Mas lá é uma infantochiva causada pela Ombuquilação astróloga Ooooooooh 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 O processo de que Fui muito entendido por todos O processo de que As causas da minha fúnebre tristeza Estão esclarecidas Chega Agora Agora A gente vai Nosso passacento Agora a gente vai estar Assim se divertindo Tagarelando Tagarelando Do inglês Tagarelando 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 Então pode começar Então pode começar Me da vez Eu como nunca o verbo Cantarolar Cantarolarismo É o cantador Futuro 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 Que diga Eu cantarolarei, 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 cantarolarei. Parabéns, tá? Tchau. Agora se vai entrevistar uma pessoa que tá quietinha aqui no canto, é um, assim, um joiudo, tá joiudo. Liga brilho, lula, brilhar uma estrela, lula lá. Meu primeiro voto pra fazer brilhar uma estrela. Esse é mais um programa do Pico São Carlos. Eu vou até sair daqui pra não pegar. O que você acha do PT? Por que que ele é do PT? O que você acha do PT? Por que você é do PT? Primeiro que eu não acho que sou do PT. Mas você apoia o PT. Não sou Silvia. Pupovic? Eliane Pupovic. Cara, você já vai? Você já vai pra... Fala! É, por que você apoia. Ou bota do PT. Por favor, agora. Porque é o partido que tem uma base biológica. Olha lá, ó. Definida. Ah lá, ó lá, ó lá. Velta e pronota. Definida. E é o bastante pra mim. Vem diretamente os Beatles. Não, 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 não.